Criciúma é atraente, sim, porque é linda, organizada, limpa, tem qualidade de vida. Mas não é só por isso, é porque atrai negócios e os empreendedores vão se sentir ainda mais atraídos pela nossa cidade. O governo de Criciúma diminuiu a alíquota para a abertura de novas franquias. Segundo a ABF, Associação Brasileira de Franchising, a média nacional Brasil é de 5% de taxação sobre o ISS. Aqui, por meio da lei complementar, será de apenas 2%, percentagem mínima exigida no país. Com isso, Criciúma desponta como cidade atrativa para instalação de franquias já consolidadas e, principalmente, vai estimular o surgimento de novas empresas franqueadoras aqui mesmo, no município. Ainda segundo a ABF, investir em franquias é uma tendência que ganha força no Brasil. Em 2018, o mercado nacional apontou o crescimento de 7% da receita em relação a 2017 e registrou aumento de 5% no número de unidades. Criciúma leva a sério a criação de emprego e renda. Essa ação complementa tantas outras que a administração municipal vem desenvolvendo para estimular o empreendedorismo na cidade, como a criação da Casa do Empreendedor, as áreas industriais para desenvolvimento de novas empresas e a Lei de Incentivo à Inovação Tecnológica, que fomenta o mercado de startups e médias e grandes empresas do ramo de tecnologia, que só em Criciúma faturam cerca de R$ 400 milhões por ano, aproximadamente 7% de todo o ISS arrecadado anualmente no município. Sinta-se atraído por essa atmosfera de inovação. Invista em Criciúma. Governo do município. Governo do município.